Os motoristas que trabalham no transporte coletivo de Três Lagoas aderiram à greve nesta segunda-feira. Com isso, o serviço do transporte público está paralisado, sem operar aqui na cidade. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, Otávio Vieira de Mello, os motoristas estão sem receber há dois meses. O problema é o seguinte, os trabalhadores lá estão sem pagamento, a empresa está sem reajuste de tarifa há dois anos, a prefeitura mandou a empresa parar em função da epidemia. Você sabe, você parou, você não tem renda, você não tem como pagar o trabalhador. Então, os trabalhadores lá estão parados até a empresa arrumar dinheiro para pagar o salário do trabalhador. Entendeu? Vai continuar parado. Porque se voltar a trabalhar, vai trabalhar um mês, dois, três e nunca vai receber o salário. E a gente conta, a gente não defende o trabalhador, a gente quer que a empresa pague o vencimento do trabalhador. Como é que eles vão pagar a conta? Como é que eles vão pagar o aluguel, água, luz? Como é que eles vão fazer despesas para casa deles e não recebem o salário? Atualmente, os ônibus do transporte coletivo estão assim, parados aqui na garagem da empresa, porque os trabalhadores aderiram à greve. Desde o início da pandemia da Covid-19, o serviço do transporte público já estava operando com dificuldades. A empresa, de acordo com o presidente do sindicato, alegou que está sem reajustar a tarifa do transporte coletivo há dois anos. Por isso, alega dificuldades financeiras nesse momento de pandemia, em que reduziu consideravelmente o número de passageiros. Atualmente, a tarifa do transporte coletivo custa R$ 3,60. A empresa alega que, com esse valor e com o número de pessoas utilizando o transporte, fica inviável manter o serviço em Três Lagoas. Ainda de acordo com o presidente do sindicato, a empresa já comunicou à prefeitura que não tem a intenção de manter o serviço na cidade, diante da baixa demanda de passageiros. No entanto, existe um contrato em vigência, o qual está sendo discutido entre as partes. Então, a prefeitura não puxa passageiro. Não puxa passageiro em relação à questão da Covid. De passageiro, você pode olhar ele quando passar um ônibus, está vazio. Ele vazio, se você não puxa passageiro, não tem dinheiro para você pagar o salário dos trabalhadores, entendeu? E a empresa e a prefeitura têm que entrar em acordo. E a prefeitura não tem acordo. Ele já mandou documento para a prefeitura, para a prefeitura poder estar, pelo menos, reajustando, está ali, vendo um problema lá, porque deu um desequilíbrio financeiro muito grande da empresa. Em função disso, a empresa não tem dinheiro para pagar o salário do trabalhador. Inclusive, a empresa, ela quer, então, até entregar o serviço à prefeitura. A prefeitura não quer receber. A empresa já entrou na justiça, entendeu? A juíza já deu um veredito, mas só que a prefeitura não cumpre o que a juíza mandou. No início da pandemia, no ano passado, o serviço foi suspenso pela prefeitura. No início deste ano, a empresa voltou a operar, mas alega ser inviável manter a operação em Três Lagoas. Segundo o presidente do sindicato, os motoristas só voltam a trabalhar depois que receberam os salários atrasados. A trabalhar a partir do momento que a empresa arrumar dinheiro e paga o salário dos trabalhadores, né? A gente não pode voltar a trabalhar se o trabalhador receber o seu vencimento. A gente não pode voltar a trabalhar se o vencimento. A gente não pode voltar a trabalhar se o vencimento. A gente não pode voltar a trabalhar se o vencimento. A gente não pode voltar a trabalhar se o vencimento. Obrigado.